Música Durante a Fé na Campo foi realizada também a 26ª edição da Expomig, a exposição mineira de gado holandês, sediada pela primeira vez em São Gotardo. A exposição reuniu 16 criadores de 3 estados diferentes. Cerca de 120 animais estiveram expostos durante os 3 dias de evento. Nesse período também foram realizados concursos para escolherem os melhores exemplares da raça holandesa dentro de cada categoria, individual ou em grupo. A raça holandesa é a raça que mais produz leite no mundo, é uma raça especializada em produção de leite. Aqui na região do Alto Paraná e principalmente na região de São Gotardo, é a raça que vem desenvolvendo mais nos últimos tempos. Quando você proporciona conforto, quando você dá uma alimentação e você trabalha genética, você pode expressar o máximo do potencial produtivo dessa raça, que é uma raça totalmente especializada na produção de leite. Enquanto não iam a julgamento, os animais ficavam nesse espaço, onde eram preparados. Eles precisam estar na melhor forma possível, na melhor apresentação possível. Então faz-se um trabalho de tosquia, de preparo desses animais. Exatamente uma apresentação, que nem uma modelo. Então coloca ela na melhor forma possível, na melhor apresentação, para elas poderem disputar os devidos campeonatos. Além da tosquia, tem mais algum procedimento que vocês falem? Os animais são trabalhados para a exposição 365 dias no ano. Tem uma dieta especial, banhos diários e todo um processo na fazenda, para que cheguem aqui no grande momento da apresentação. O que se faz aqui é só um pequeno detalhe de todo o trabalho feito na fazenda. Esses são animais com uma genética diferenciada, que são utilizados como doadores de embriões para a reprodução e o melhoramento da raça. Nenhum desses animais aqui ficam no pasto. Estão todos baias individuais, tem uma dieta especial para cada uma delas. Na pista, os animais eram julgados em várias categorias pelo representante do Colégio Brasileiro de Jurado. No dia 31, foram escolhidos os animais mais jovens. Aqui foram avaliados minuciosamente pela capacidade de produção leiteira. Os animais são basicamente comparados com o que a gente chama de true type, de tipo ideal das raças leiteiras ou da raça holandesa, que é propriamente dito. Esse tipo ideal mostra toda a conformação correta para uma vaca. Nesse caso, são animais jovens que ainda não têm sistema mamário, mas a parte física é similar a um animal adulto. Para quem não é da área e entendeu, o que vocês costumam olhar? Fisicamente, o animal tem a parte... Vamos entender que a vaca é uma fábrica de fazer leite, tá ok? Então, ela tem toda a parte funcional da fábrica. Ela tem o armazém para onde ela coloca a comida, ela tem coração, ela tem que ter espaço para coração, pulmão, que seria a fábrica, exatamente a usina motor da fábrica. E quando ela já está parida, ela produz leite e armazena no sistema mamário. Então, ela é um animal que tem um grande transformador de matéria seca em leite. Marcelo e Eucilene são criadores de gado holandês em uma propriedade no município de Matosinhos e vieram até São Gotardo participar do campeonato. O prêmio de campeã na categoria Fêmea Jovem, eles vão levar com muito orgulho para a Fazenda Vista Alegre. É muito prazeroso a gente poder estar aqui numa ExpoMig, um projeto que a gente investiu bastante, bastante genética, bastante qualidade e colher o resultado, nada melhor do que você colher resultado do que você trabalha. Então, realmente é bastante esforço, de dedicação, de tempo, de tudo, muito empenho de uma equipe que está atrás da gente para a gente chegar aqui hoje. Os animais são preparados desde muito tempo antes da exposição, com alimentação, com banho, com manejo. O Marcelo que cuida disso, dessa parte toda, nós temos a equipe, um veterinário. Então, assim, o trabalho é de muito tempo para depois ter o resultado, né? Mas tudo feito com muito amor e com muito carinho, então vale a pena. Na sexta-feira foi o dia dos campeonatos das vacas adultas. A principal competição da ExpoMig teve pódio duplo para São Gotardo, com dois animais da pecuária do grupo Sequita. Desde 2008, a gente está aí na luta lá da Sequita, com o melhoramento de anédio, o trabalho pesado da equipe inteira. Isso aí, quem faz essas vacas não é eu, é a equipe nossa lá, que é pesada, todo mundo dedicado, é sem dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.